Bem pessoal, aqui no canal vira e mexe algumas pessoas fazem críticas que são bem coerentes e que às vezes eu não respondo porque tem muito escopo social. Como assim? Por exemplo, muita gente eu falo sobre um tratamento, sobre remédio. Meu canal de neurocirurgia eu tenho desde 2011. Então eu tento trazer para vocês tudo que está mais atualizado na medicina. Então eu falo tumor cerebral, falo de neuronavegação, falo de aspirador ultrassônico, né? Que são coisas realmente tecnologias de ponta. E quando começou a questão de pandemia, tudo isso, eu tento trazer para vocês aqui a mesma coisa, né? O que é melhor, o que é que tem evidência. Até os vídeos de medicação eu faço de todo tipo de remedicação, né? Desde o remédio mais barato que tem para pressão arterial, que às vezes vocês perguntam no canal e colocam. Os mais modernos que tem, anticonvulsivante também, eu tento fazer isso, né? E muitas vezes as pessoas tocam no ponto, né? Que é do ponto de acesso, né? E ficam assim, ah, Júlio, mas isso é muito caro, não consigo fazer exame, não consigo fazer isso, não consigo comprar o remédio. Pessoal, isso é uma realidade. Todo mundo que estuda medicina, que estuda saúde pública, que estuda, que fez faculdade de medicina, tem matérias que a gente chama de saúde coletiva, né? Uma série de coisas que você vê. A desigualdade de acesso à saúde, o impacto que isso tem na vida. Então, assim, é um fato de que quem é rico, em média, vive mais. Só para vocês terem ideia, né? Isso é uma coisa tão forte, isso vai desde o Brasil, Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles geram muitos dados. Apesar de não ter saúde pública, né? Tem uma série de críticas disso. Eles metrificam tudo. Então, eles mostram claramente, né, que as chamadas minorias, né, que aí vão os afrodescendentes, o latino, tem uma média de vida, mas muito maior. Tem alguns lugares, chega até mais de 10 anos, a diferença de tempo de vida, aí uma população ou outra, basicamente pelo corte social. O corte financeiro, o ter acesso à saúde. Óbvio, quando fala o corte financeiro, ele envolve uma série de coisas. Envolve desde hospital, tecnologia daquele hospital, envolve acesso à medicação, conseguir ter o tratamento e tal. Envolve educação. Vocês não têm noção do que ter informação influencia a sua vida, influencia você viver mais. Então, óbvio que a gente está falando do aspecto econômico, que é comprar as coisas, ter plantas, mas é também estudar e entender o que está acontecendo. E aí a internet, ele começa a diminuir uma série de coisas sobre acesso à saúde. A você ter uma informação adequada e você saber utilizar aquela educação. Muitas coisas que eu faço aqui no canal, é questão de informação. Se você for ver, assim, AVC, é obesidade, é tabagismo, é diabetes, é pressão arterial, pressão arterial não tem sintomas, sei que procurar. E são coisas que às vezes bobas e simples, que não vão envolver o custo. Então, se você for ver, tem um trabalho, não me lembro se foi, eu vou tentar e deixar aqui na descrição, né. Eu li recente, eles pegam bairros aqui de São Paulo e veem o tempo médio de vida, é assustador. Bairros de pessoas que têm maior poder aquisitivo, as pessoas vivem muito mais. E aí eles comparam com bairros mais periféricos, né, com pessoas de menor poder aquisitivo. Variando, assim, 10, 15 anos, um negócio, assim, impressionante. Vou tentar deixar a descrição, foi no grande jornal aqui de São Paulo, tá bom? Então, assim, o aspecto econômico influencia, sim, no tempo de vida da pessoa, né. Estados Unidos e tal, muitas vezes eles colocam, eles falam do aspecto econômico, mas, assim, tem os aspectos indiretos, né. Tem muitos cortes raciais. Então, assim, o negro viver menos, por que o negro vive menos, né. A gente sempre tem, às vezes, no imaginário popular que, ah, é mais forte, tem uma saúde melhor, mas, às vezes, vive menos por esses aspectos, né. Sócio-econômico, né, tem uma desigualdade sócio-econômica muito clara, a gente sabe disso, né. E, além disso, acesso à saúde. E, além disso, a informação. Porque, quando a gente fala grau de informação, óbvio que é difícil você metrificar. Pode ter uma pessoa super culta, super estudada, que não fez educação formal, não foi pra escola e tal. É possível, mas, normalmente, a maioria dos trabalhos, eles fazem muito corte educacional. Por isso, quando você pesquisa IBGE, tudo isso, coloca quantas pessoas terminaram o primeiro grau, o segundo grau, nível superior e tal. Óbvio que isso não é perfeito, né. Obviamente, tem pessoas que não tem o primeiro grau, tá cheio de artistas e outros, né. Pessoas super referências, né, que estudam muito, mas não fizeram a educação formal. Mas, acaba que é uma forma de você metrificar isso, né, de você quantificar isso. Então, assim, a informação, você tá estudando, indo atrás de fontes relevantes, vê onde você pesquisa. Porque, informação por informação, no Covid, a gente viu, você pode ter muita informação falsa. E a pessoa tá perdendo horas ali, estudando, estudando uma coisa errada. Normalmente, uma forma de você filtrar de forma simples, da mesma forma que eu falei com vocês, pode ter absurdos, pode, mas você facilita isso. É olhando a academia, academia que eu digo universidade, né, as sociedades, né. Então, você vai estudar uma coisa, qualquer coisa que seja do seu tema. Tenta ver naquelas fontes confiáveis, vê a formação. Ah, Júlio, tem pessoas sem formação que vão passar conteúdo bom. Então, existe, ninguém tem dúvida disso, né. É verdade que isso acontece, mas acaba que é um filtro, um filtro que te ajuda a fazer isso, tá bom. Então, assim, a desigualdade é real. Quem tem mais poder aquisitivo, vive mais. Vou deixar alguns trabalhos aqui embaixo, né. Revidência científica disso, né. Alguns trabalhos desses cortes socioeconômicos, pra gente ver. E também esse trabalho aqui de São Paulo, que eu achei bem interessante, com a questão de bairros e tempo de vida, né. Então, como a gente consegue modificar isso, o número um que você consegue fazer agora é a informação. Júlio, eu tenho uma doença, ou eu não tenho, ou eu tô saudável. O que é que vai mudar meu tempo de vida? O que vai me fazer viver mais? Entender quais são as prevenções que você deve fazer. Média pressão arterial, vê se você não tá hipertensivo. Não vai te dar sintomas, mas você pode morrer lá na frente de um infarto, de um AVC. Açúcar no sangue, como é que tá? Eu tenho diabetes, não tenho. Cuidar da alimentação, é um problema geral. Eu já falei com vocês no Minha Caba Comunidade, eu tô tentando mudar, eu gosto de comer. Não tem jeito, né. Você aprende na vida assim, mas faz mal ficar obeso. Não tem jeito, você tem que mudar isso, né. Tabagismo, a mesma coisa, né. Cigarro, tem que se afastar do cigarro. Alimento saudável, são essas medidas mais simples. Você não precisa ter um poder aquisitivo pra ter isso. Se for sua realidade, você tá me acompanhando aqui, tem alguma dificuldade financeira e tal, tudo isso. Mas é informação. E isso, o acesso é muito bom, né. E tá doente, vai atrás de informação confiável. Não fica, às vezes, vendo que é mais fácil pra você. Ah, Júlio, eu vi aqui que o chá de tal coisa cura o AVC, cura isso e tal. Vê se aquela fonte é confiável. Vê o que é, porque a informação é equivocada. Você pode perder muito tempo de estudo olhando no lugar errado, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.